Mulher Gorda Eu não quero andar na rua com um esqueleto de ninguém Ai, 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 eu gosto dessa mulher Quero tê-la ao pé de mim, beijá-la quando quiser Ai, 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 eu gosto dessa mulher Quero tê-la ao pé de mim, beijá-la quando quiser Mulher alta, ai, a mim não me convém Eu não quero andar na rua com um escadote de ninguém Mulher baixa, ai, a mim não me convém Eu não quero andar na rua com um amuleto de ninguém Ai, 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 eu gosto dessa mulher Quero tê-la ao pé de mim, beijá-la quando quiser Ai, 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 eu gosto dessa mulher Quero tê-la ao pé de mim, beijá-la quando quiser Mulher casada Ai, ai, a mim não me convém Eu não quero andar na rua com uma esposa de ninguém Mulher vaidosa, ai, a mim não me convém Eu não quero andar na rua com as peneiras de ninguém Ai, 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 eu gosto dessa mulher Quero tê-la ao pé de mim, beijá-la quando quiser Ai, 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 eu gosto dessa mulher Quero tê-la ao pé de mim, beijá-la quando quiser Mulher jeitosa, ai, a mim já me convém Já me convém Ai, eu quero andar na rua com as curvas que ela tem Mulher portuguesa, ai, a mim já me convém Ai, eu quero andar na rua com as peneiras de ninguém Ai, 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 eu gosto dessa mulher Quero tê-la ao pé de mim, beijá-la quando quiser Ai, 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 eu gosto dessa mulher Quero tê-la ao pé de mim, beijá-la quando quiser Ai, 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 eu gosto dessa mulher Quero tê-la ao pé de mim, beijá-la quando quiser Ai, 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 eu gosto dessa mulher Quero tê-la ao pé de mim, beijá-la quando quiser Ai, 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 ao pé